Fala galera, beleza? Eu sou Depois e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa que a Evite nunca fez aqui no canal Que é praticamente abrir um presente de um inscrito Acho que essa é a primeira vez que a Evite ganha um presente de algum inscrito aqui no canal Ou até mesmo na minha vida, nunca ganhei um presente de inscrito Eu não sei exatamente o que tá aqui, eu tô com a caixa aqui praticamente fechada, lacrada E o inscrito simplesmente me chamou no direct e falou, ó, te mandei um presente e saiu pra entrega Será? Então ele mandou ontem pra gente e do nada, tá? Chegou aqui o correio entregando e eu não sei exatamente o que que é Ele não quis me dizer, falou, faz surpresa aí, faz um vídeo gravando Que você recebeu a caixa e vamos ver o que que é Espero que não seja uma bomba, né? Já pensou pra abrir a caixa e é uma bomba Então vamos lá abrir essa caixa aqui pra gente ver o que que tem aqui dentro E se o presente que tá aqui vai ser algo muito útil pra gente Mas de qualquer forma, sendo presente já é útil de qualquer jeito e eu agradeço de verdade Eu já falo, assim que a gente abrir a caixa, eu já falo de quem que é o presente E vamos lá, bora começar esse vídeo aí? Bom, vamos lá, vamos começar a abrir a caixa Pra isso a nossa ferramenta essencial, o nosso estilete de batalha e de guerra aqui Vamos lá Vamos fazer um draminha aqui, ó Vamos deixar a caixa aberta ao contrário Pra gente fazer uma surpresa junto Então vamos abrir a caixa e ver o que que acontece Suspense? Vocês vão ver primeiro ali, ó Não acredito, velho Velho, não acredito Eu ganhei o papel que eu tento pedir Não acredito, cara Dá até pra desenhar aqui atrás Que emoção Brincadeira, né, gente? Gente Não acredito Cês tão vendo? É a mesma coisa que eu Eu nunca tinha visto nem a caixa disso aqui, pessoalmente Eu sabia que tinha Eu tô passada, chocada Meu Deus Uma Playstation Playstation câmera HD do PS5 Caramba, sério, de verdade Mano, sério, velho Sério, sério Não, é brincadeira isso aqui Não tem a Playstation câmera aqui dentro Tá desolida com a minha cara Vou colocar a caixa aqui do lado, rapão Sem nem o que falar Na moral Tá aberta Vamos ver Caramba, mano Eu não sabia que era a caixa desse jeito, não Vamos ver Caixinha Deixa aqui do lado Ih, não é que é mesmo? Aqui é depois Eu tô tomando uma limpadinha Playstation câmera Caramba, eu nem sabia que era desse jeito Não gosto Eu achei que era mó gigante Comparada com a do Play 4 Tem que dar uma limpadinha aqui depois, ó Mas Porra, que da hora, velho Olha aqui, ó Playstation câmera Parece um pouquinho do óleo Tá até tremendo, né Tipo É uma emoção, tá ligado? Não sei nem o que falar exatamente pra vocês Playstation câmera Vamos testar O cabo dela USB 3.0 Cabo gigante até, cara Grande Vamos testar no Play, então Caramba, mano Ó, só pra gente Deixar bem claro O escrito que me deu isso aqui Foi a escrita Maria Que ela deixou pra gente aqui Ela comentou Lá no direct do Instagram Ela chegou pra gente E falou que mandou presente lá pra gente Que já tinha saído pra entrega Foi tipo de surpresa mesmo Ela Meio que falou Que era uma surpresa Pelos vídeos que a gente vem postando aqui E ajudou pra caramba Ela na época do Switch Então Se ela não autorizar a usar o nome dela Eu coloco um P Na hora aqui Da edição do vídeo E é esse daí Agora vamos testar, né Vamos ver como é que vai funcionar Esse daqui Antes da gente continuar Já vou pedir pra vocês seguirem aí No meu Instagram novo Que eu acabei de criar Pra gente vir postando Diversos conteúdos relacionados Ao canal E outros temas aí Que não sejam Do meu perfil pessoal Então segue a gente aí O perfil é esse daqui Eu sou o depois E a gente acabou de começar E eu conto com a ajuda de vocês aí Pra seguir a gente lá no Instagram E acompanhar Lembrando que aqui no Instagram Você sempre vai ver o conteúdo Antes da gente postar lá no YouTube Como por exemplo Esse presentinho aqui Que a gente acabou de receber Da nossa inscrita Maria Então é isso aí Conto com a inscrição de vocês E vamos continuar Bom, vamos testar a PS câmera agora Que tá conectada no Play E ver como é que ela se comporta Vamos lá em configurações Vamos procurar onde te mexe Audio, tela e vídeo Acessórios Vamos procurar aqui Câmera Ajustar câmera HD E ajustar Playstation câmera E agora Qual que será a diferença? Na caixa Deixa eu ver Tá marcando como câmera HD Então vamos em câmera HD Ajustar a câmera HD De modo que sua posição Possa ser reconhecida corretamente Nas próximas telas Sendo tiradas as três fotos Se posicione de modo Que seu rosto encaixe na moldura Depois que as fotos forem tiradas Será iniciado o ajuste Da sua câmera HD Foi Foi Aperaí A gente tem que fazer isso aqui Nossa, mas é impossível A gente tem que encaixar nesse espaço Tá, não sei se eu fiz certo Mas a ideia é essa Eu acho Acredito eu Mas eu acho que a gente tem que estar mais espaçado Eu vou tentar usar o croma aqui Porque eu quero testar como é que vai funcionar esse croma aqui Tá? Bom, beleza Câmera ajustada Vamos voltar aqui E vamos verificar aqui Em capturas e transmissões Capturas, transmissões Capturas automáticas Capturas, transmissões Cadê? Guardar de tudo Mídeo Áudio Câmera Aqui Vamos ver Opa Exibe câmera Beleza Tá pegando aqui o meu croma aqui A gente consegue ajustar o tamanho Que a gente quer Eu acho que seria só pra essa tela mesmo Não sei Ou pra live mesmo Máscara de recorte A gente tem Circular Peraí que eu tô até fora do padrão Circular Recorte quadrado Hexagonal Não entendi Máscara de recorte Se você tiver com problemas pra remover o fundo Tente ajustar a câmera E ir até configurações acessórios câmera Hummm Acho que não dá Acho que na verdade Esse croma aqui que eu tô usando Ele não tá ajudando muito Acho que essa é real Vamos deixar aqui O croma aqui Nossa Bugou legal Acho que o nível do croma aqui Que eu tô usando não é bom Acho que essa é a verdade Então não tá fazendo diferença nenhuma Não tá fazendo nem diferença Então funciona Funcionar? Funciona O problema é que O croma aqui que eu tô usando Acho que ele é meio transparente Ou é um verde muito claro Ou a falta de luz aqui No ambiente que não tá ajudando muito Mas funciona Legal Agora a gente já pode fazer live diretamente no Play Sem se preocupar em ter que ficar passando pro computador Em geral Usar a webcam que a gente tem aqui Pra fazer esse processo todo Caramba Que da hora Transparência Será que tem que mexer nisso? Não Com certeza não é Contraste, brilho Dá pra aumentar o brilho Oh louco Aquele pareceu fantasma Brilho Efeitos Quadradinhos Eita Pincelizar Caramba Deixa eu tirar do croma aqui Só pra gente ver Melhor Nossa Nossa Isso aqui tá parecendo aqueles Efeitos quando a pessoa não quer se identificar E ia no ratinho falar atrás do Do negócio branco lá Ficava parecendo desse jeito assim Ou dar um depoimento no jornal Sem se identificar Aí ficava com a voz mais ou menos desse jeito aqui Que eu tô falando agora Ficava uma voz meio de tic-tac Sabe Fala assim Eu não sei de nada o que aconteceu Eu ganhei essa câmera E eu não sei que me mandou essa caixa Bisteriosa Linhas Verificação Câmera de brinquedo Nossa Apareceu uma TechPix Que eu tinha E monocromático Pô que legal cara Bom quem sabe Logo mais tá chegando Elder Ring aí Tá aqui o monstrão Dessa maneira é bem melhor Porque eu posso jogar na minha TV E eu sofri melhor do uso da imagem Do tamanho da tela Porque eu sou meio ceguinha E curti o jogo melhor E ainda tá usando a câmera Pra vocês verem a reação dos rages Que eu vou dar nesse jogo Então eu agradeço demais a Maria Pelo presente que ela me mandou Realmente eu não tava esperando Uma Playstation Câmera Principalmente uma Playstation Câmera Nesse caso né Um acessório aí do Play Que eu acho que não é tão baratinho E ela me mandou Então eu agradeço demais Demais mesmo De verdade Maria Tanto agradecer Obrigado Maria Valeu mesmo por apoiar o canal aí Fico muito feliz de poder ter ajudado você com os vídeos E muito mais feliz ainda Por ter recebido essa Playstation Câmera Que vai ser bem útil aqui pro canal Pra mim te utilizar Dessa maneira eu posso até deixar o Play lá na sala E fazer vídeo lá quando der Pra fazer vídeo usando uma TV Em vez de um monitorzinho pequeno Pra jogar esse tipo de jogo Então é isso aí galera Se vocês curtiram esse vídeo aí Já sabem Vai deixando seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se for novo por aqui E ativa o sino Pra receber notificações Dos nossos próximos vídeos Então é isso Valeu Falou E até mais